RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de economia. Nesta aula, vamos conversar sobre a curva de demanda de moeda no mercado monetário. E como você pode reparar no assunto desta aula, o que vamos fazer aqui é falar muito sobre dinheiro, principalmente sobre o mercado de dinheiro. Eu sei que isso pode parecer um pouco contra intuitivo, porque estamos acostumados a pensar sobre o mercado de outras coisas e usamos o dinheiro como uma forma de pensar sobre o preço. Usamos o dinheiro como uma forma de facilitar as transações. Mas agora, o mercado é o próprio dinheiro. Então, a primeira pergunta a se fazer é como, de alguma forma, calculamos o custo do dinheiro? Para nos ajudar com isso, eu vou fazer um pequeno experimento mental. Vamos dizer que estamos em um mundo muito, muito simples, onde você tem apenas duas opções. Você poderia ter o seu dinheiro em espécie, você poderia ter 100 dólares em dinheiro, assim mesmo. Ou você poderia emprestar esses 100 dólares para o governo, e aí, depois de um mês, o governo te pagaria de volta 101 dólares. Então, esta sua outra opção, que vamos chamar de título, onde, nesta situação, você está emprestando dinheiro para o governo. Vamos supor que seja livre de riscos e que o governo seja bom para o dinheiro. Você também pode ter títulos onde você está emprestando para outras entidades, como estados ou para empresas. Mas vamos dizer que isso é um título do governo federal, que custa 100 dólares. E aí, em um mês, o governo vai devolver 101 dólares. Diante desse cenário, vamos dizer que, ao invés de comprar esse título, e ter o governo te pagando de volta 101 dólares em um mês, você decida ficar com o dinheiro. Afinal, você gosta da sensação de ter o dinheiro em mãos. Então, ao fazer isso, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o custo de oportunidade de manter o dinheiro em suas mãos? Pause o vídeo e pense nisso. Bem, se você decidir ficar com esse dinheiro em vez de comprar esse título do governo, ou seja, em vez de emprestar para o governo para aquele mês, você vai renunciar um dólar. Então, o custo de oportunidade bem aqui é de um dólar ao longo do mês. Ou, se você pensar sobre isso em termos de quanto dinheiro isso representa, ou seja, em termos percentuais, você tem um custo de oportunidade de 1%. Resumindo, 1% é o custo de oportunidade. Como estamos prestes a ver, nós pensamos sobre o custo de oportunidade de manter o dinheiro como seu custo no mercado monetário. Para pensar melhor sobre esse mercado monetário, eu vou fazer um gráfico aqui. Aqui no eixo vertical, eu vou colocar a taxa de juros nominal, também chamado de taxa nominal de juros. Eu vou escrever aqui sem abreviar, ok? O motivo de estar me concentrando na taxa de juros nominal é que, nesse exemplo, não sabemos o que é inflação. Não sabemos como calcular a taxa de juros real nessa situação. E é para isso que as pessoas olham quando estão tomando essas decisões. As pessoas não estão constantemente calculando a taxa de juros real porque elas sabem exatamente qual é a inflação naquele exato momento, e não a inflação futura. Sendo assim, as pessoas apenas pensam da seguinte forma. Ei, eu poderia ficar com esses 100 dólares no meu bolso ou eu poderia emprestar para o governo e, daqui a um mês, ganhar 101 dólares. Enfim, devido a isso que eu vou colocar a taxa de juros nominal aqui nesse eixo, ok? Aí, no eixo horizontal, eu vou ter a quantidade de dinheiro. Existem várias maneiras de pensar sobre qual é a medida da oferta de dinheiro. E nós vamos pensar sobre isso em outros momentos, ok? Mas, enfim, a primeira coisa que eu quero fazer aqui nesse gráfico é construir uma curva de demanda por dinheiro. Sabendo disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a taxa de juros nominal for realmente alta, ou seja, em vez de obter 101 dólares de volta depois de um mês, você conseguiria, eu vou fazer algo extremo aqui, você conseguiria 200 dólares de volta em um mês. Diante desse cenário, você gostaria de manter dinheiro em suas mãos? Eu acho que você diria o seguinte, claro que não! Eu prefiro emprestar esse dinheiro para o governo. Bem, sim, pelo bom senso, você diria exatamente isso. Ou seja, se a taxa de juros nominal é muito alta, as pessoas talvez escolham não manter o dinheiro em suas mãos. Com isso, a quantidade de dinheiro pode ser menor. Portanto, podemos estar em uma situação como essa. Com alta taxa de juros nominal, temos um alto custo de oportunidade de manter esse dinheiro. Assim, eu posso querer emprestar para o governo ou para outra pessoa. Agora, e se a taxa de juros for muito baixa? Se o governo diga, Ei, que tal você me emprestar 100 dólares agora? E aí, daqui a um mês, eu darei a você 100 dólares e um décimo de um cento. Bem, diante de uma situação como essa, talvez você diga, Bem, isso não faz muito sentido. Eu realmente vou querer manter meus 100 dólares comigo. Eu posso precisar, eu posso querer fazer alguma transação com ele, Eu posso querer ficar com ele por perto no caso de ter algum problema, sei lá. Talvez tenha um furacão e aí as máquinas de autoatendimento para saque parem de funcionar. Enfim, com uma taxa de juros nominal baixa, faz sentido que as pessoas queiram segurar o dinheiro ou que seja mais provável que elas queiram ficar com o seu dinheiro. Com isso, teremos uma quantidade maior de dinheiro. E isso explica porque os economistas assumem que essa curva de demanda por dinheiro, frequentemente abreviada como MD, é inclinada para baixo. Se a gente quiser obter um quadro um pouco mais técnico aqui, podemos utilizar alguns termos que são comuns em aulas de economia e apresentar alguns motivos dessa curva estar inclinada para baixo. O famoso economista John Maynard Keynes apresentou três motivos particulares para essa curva estar inclinada dessa forma. Inclusive, eu já falei alguns desses motivos. O primeiro ele chama de motivo de transações. Essa é a ideia de uma das principais razões que você gostaria de manter o dinheiro. Afinal, você pode precisar usá-lo. Se você quiser comprar uma barra de chocolate ou comprar uma iguana de estimação, você vai querer ter esse dinheiro por perto. Se você realizar um empréstimo ao governo e aí, de repente, você vê a iguana dos seus sonhos e queira comprá-la, você vai ter que esperar um mês para fazer isso. Então, esse é o motivo de transações. Uma razão, uma motivação para manter o dinheiro com você. Mas, mais uma vez, a razão pela qual temos essa curva descendente é que se a taxa de juros nominal for realmente alta, se o governo estiver disposto a pagar a você muito em um mês, você pode dizer, quer saber, eu estou disposto a correr o risco, mesmo se eu ver aquela iguana dos sonhos. Se eu emprestar o dinheiro para o governo agora, em um mês eu posso ser capaz de comprar duas iguanas, mesmo que elas não sejam muito parecidas com a minha iguana dos sonhos. Da mesma forma, se a taxa de juros nominal cair muito, você poderia dizer, bem, você sabe, não vale a pena arriscar a não ser capaz de comprar a iguana perfeita quando ela aparecer, então eu não vou realizar um empréstimo ao governo. Assim, teremos uma quantidade total de dinheiro maior, já que mais pessoas vão querer manter esse dinheiro em seus bolsos. Outro motivo sobre o qual Keynes fala é o motivo de precaução. E essa é a ideia de que você pode querer apenas manter o seu dinheiro por perto para o caso de haver uma emergência. Digamos que haja uma interrupção na energia devido a um terremoto ou a um furacão. E aí, com isso, o sistema bancário pare de funcionar. Ou, quem sabe, haja um feriado bancário por algum motivo. E aí, você vai precisar de um pouco desse dinheiro para realizar transações. Bem, sem dúvida, manter o dinheiro no seu bolso é mais cauteloso para aquele dia chuvoso, para aquele dia ruim. Novamente, a gente percebe que se a taxa de juros nominal é alta, provavelmente você vai dizer, bem, sem dúvida, eu quero ser cauteloso, mas eu posso ter muito dinheiro de volta se eu emprestar esse dinheiro. Agora, se a taxa nominal de juros for baixa, você vai pensar da seguinte forma. Sabe, não vale a pena. Eu prefiro ficar com mais dinheiro. E muitas pessoas fazem isso. E é por isso que, em geral, nessa economia, você vai ter uma grande quantidade de dinheiro. Agora, o último motivo que Keynes falou é o motivo de especulação. E a especulação, em geral, é essa ideia de comprar ou vender algo, ou esperar para comprar algo com base em algumas especulações que você tem sobre o preço. Ou seja, se o preço vai subir ou descer. Assim, por exemplo, você pode dizer, Ei, se eu esperar alguns dias, ou se esperar uma semana, o governo pode me dar um negócio ainda melhor. Então, eu vou segurar esse dinheiro. Quando a taxa de juros nominal é alta, as pessoas podem estar dispostas a renunciar à capacidade de especular. Mas, quando a taxa de juros está baixa, elas podem dizer, quer saber? Eu só vou ficar com o meu dinheiro por agora, porque não há muito a ganhar emprestando esse dinheiro. Enfim, eu espero que você tenha compreendido aqui essas ideias, e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima!